Bem, muito boa noite aqui, Nani, direto de Garopaba, hoje trazendo a lua pra vocês direto da água do mar. Galera, não sei se vocês já viram a imagem, alguma imagem assim como eu estou mostrando aqui. Eu particularmente nunca vi a lua assim, com a câmera quase tudo dentro da água, né? Pra mim é a primeira vez dentro da água, a câmera quase colada aqui na água, mas tudo vale a pena pra trazer a melhor imagem pra vocês. Olha só, o reflexo, né, chega a estar aqui em cima da gente, né, com esse visual maravilhoso. A água do mar aí tá com uma temperatura razoável, a gente já acostumou, claro, com a temperatura, mas a temperatura tá mais pra fria do que pra morda, né? Mas a gente já acostuma com a temperatura da água aí, mas olha só, galera, simplesmente maravilhoso. Deixa eu, eu já vou trazer a lua aqui pra vocês, mas olhem só o visual que maravilhoso aqui em Garopaba neste momento. Um visual realmente incrível. Eu agradeço demais a Deus aí, né, por me dar a oportunidade de trazer uma imagem como esta aqui. Uma imagem realmente fantástica aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de imagem aqui, é a primeira vez. Simplesmente maravilhoso, né? Agradeço demais a Deus, né, por ter me dado a oportunidade de fazer isso. Vocês veem aí, galera, a gente tá aí com água no pescoço, então a gente realmente tá bem fundinho aqui, né? Mas é, simplesmente vale a pena. Agradeço demais a Deus por essa oportunidade, né? A gente poder mostrar a lua de dentro da água e fazer esse 360, como eu fiz agora aqui, mostrando a nossa cidade. Garopaba, sua linda, simplesmente demais. Simplesmente demais. Olha só que coisa mais linda. Olha o reflexo, né? Simplesmente demais. Galera, eu espero que vocês estejam curtindo aí. Dá um like aí pra gente, né? Dá um like aí, porque a gente precisa dos likes de vocês. Simplesmente maravilhoso. A câmera, ela está a mais ou menos uns 10 centímetros da água, mais ou menos. Pra gente poder trazer essa imagem fantástica pra vocês, né? Olha só que coisa mais linda. É uma imagem que pra mim vai ficar guardado, né? Na minha retina, né? Não tem como não poder, pela primeira vez, fazendo esse tipo de imagem de dentro da água. Simplesmente maravilhoso. Agradecendo a Deus aí por essa oportunidade maravilhosa aqui, ó. Simplesmente demais. Essa é a nossa garopaba, garopaba sua linda. Deixar agora aqui, ó, dois pontos aqui pra vocês. Mostrando aqui a igreja do lado direito e mostrando a lua do lado esquerdo. Me digam aonde vocês já viram esse tipo de imagem. É simplesmente demais. Muito obrigado, galera. Obrigado aí por vocês prestigiarem o nosso canal. Simplesmente gratidão. Desejo a todos vocês aí uma noite maravilhosa. Obrigado. Beijo no coração.